Fazendo parte da sua vida desde 1963, vendendo qualidade para você de casa, vendendo produto excelente. Essa é a Manis Store, localizada aqui na Rua Blumenau. Gente, tem estacionamento, ambiente climatizado. Eu sempre falo que são profissionais que vão te ajudar a escolher um colchão na densidade certa, seja ele de espuma, óbvio, ou seja o colchão de mola. São consultores que vão prestar toda a assessoria para você escolher um produto de qualidade. Além da beleza, funcionalidade, afinal você merece dormir muito bem num produto de qualidade aqui da Manis.